Me sinto tão amada, isso faz bem A cor e som da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi com um dilúvio de amor Ao canto do meu peito mandou E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você e minha tempestade do bem Trazendo show com meu deserto e me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva e agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem A cor e som da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi com um dilúvio de amor Uma ponte sobre um amor Legenda Adriana Zanotto